Olha só, moradores ali da Rua Honduras, esquina com a Rua Argentina, no bairro Quisizana, reclamaram na manhã de hoje de uma afiação que amanheceu pendurada nas vias. Tá aí, ó. A nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria do DME Distribuição. Por telefone fomos informados que os fios eram de fibra óptica. A equipe da empresa responsável esteve no local onde realizaram a adequação. E imagina só, tem que tirar mesmo, arrumar, porque passa um motociclista aí, não ciclista. Um pedido danado, né?